Brasil e Japão acordaram como pilares do projeto a inovação e a sustentabilidade no agronegócio brasileiro. A agricultura de precisão faz uso da tecnologia para planejar a produção agrícola, reduzir custos, aumentar a produtividade e diminuir os impactos ambientais. O acordo prevê uma visita técnica ao Japão no segundo semestre de 2021 para a elaboração de subsídios para o projeto definitivo. A agência japonesa atua com projetos de cooperação no Brasil há 62 anos. Dez de seus projetos no país são voltados à agricultura e abrangem temas de irrigação e sistemas agroflorestais.